Salve, salve galera, seja bem-vindo ao nosso canal Crisical Games. Quem não é inscrito, puder se inscrever e deixar aquele joinha. Muito obrigado. Eu vou mostrar pra vocês mais um super clássico aí pelo Campeonato Brasileiro entre Grêmio e Internacional. Obrigado a nossos amigos e amigas. Todo mundo sabe que em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, não tem meio termo. Ou você é Grêmio ou é Inter. São dois gigantes do futebol brasileiro, cada um com a sua história. O Grêmio com as suas origens alemãs, o Internacional com suas raízes italianas. Mas não importa se você é tricolor ou colorado, uma coisa nunca muda. O Grenal, como é conhecido o clássico das terras gaúchas, é garantia de emoção. Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado, este local mundialmente famoso. Hoje é dia de amistoso. Que de amistoso, convenhamos, não tem nada. Nem para o ímpar eles gostam de perder um do outro. Vai dizer para alguém que esse clássico não vale nada, que é só amistoso, entre aspas. Aham, tá bom, tá legal. Futebol, remo, basquete, vôlei, cano em cuspa à distância, para o ímpar, barra-manteiga. Quando esses times estão jogando, vale tudo. Aliás, o que é barra-manteiga? Ah, e a partida já começou, hein? Vem o passe. Vem a batida. Vem a batida. A metida de bom, chutou. Subiu a bandeira, impedimento assinalado. Pois é. Hoje eles estão jogando bastante pelas pontas. Sim, eu percebi isso também. Eles estão tentando abrir espaço no meio para poder tentar uma infiltração, uma bola longa entre as linhas, alguma coisa assim. Está em boa posição. Arriscou, olha a chance. O Grêmio entrou em campo com o pé no acelerador, hein? Bom, finalizações não estão faltando, meu Deus. Estão dominando o jogo, entrando bastante na área, mas não estão conseguindo transformar esse domínio em golfe. Bola enfiada entre a marcação. Recebeu o passe. Ih, que lugar de perda... A batida! Opa, que beleza! Estava em posição boa, tinha espaço, calma, tranquilidade. Como é que perde um gol desse? Guilherme. Parece faltar um pouco de objetividade, muito toque, ninguém para finalizar. Moisés. Cuesta. Um terço do jogo já se foi. E ainda estamos aqui esperando para ver se sai o primeiro gol. Inverteu o lado da jogada. Edenilson. Meteu um bico nela, lá para frente. Edenilson. Desarmou o adversário e saiu com ela. Tentou o passe. Lá vem o time para o ataque. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Mandou um balão lá para frente. Procurou alguém. Chutou! A chance foi legal. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A conclusão é que estava bem longe disso. Olha que cabeçada. A bola não entrou por pouco. Opa! Que presente para o adversário. Chutão para frente. Chegou na marcação e recuperou a bola. Mesquilha. Continua 0x0, hein? Que fase desse jogo. Bola enfiada pelo meio da defesa. E ele recebe em boa posição na ponta. Tentou o drible, mas foi desarmado. Tava uma muvuca enorme dentro da área. Não tinha como sair alguma coisa com tanta gente lá dentro. Ele se enrolou todo e acabou perdendo a bola. Chegou por baixo para tentar roubar a bola. Thiago Galhardo. E ele chega bem para acabar com o ataque. Lançamento por entre a defesa. Está encerrado o primeiro tempo do jogo. 0x0. Vamos ver se eles conseguem marcar no segundo tempo. A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa. O Grêmio dominou todo o primeiro tempo, mas o Placar não refutiu nisso, não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente. Fez o lançamento para frente. E a bola chegou nele. Vem a batida. Mandou mal. Ele fez tudo certinho até a finalização, que não foi boa. E Denilson. D'Alessandro. Mandou a bola para o ataque. E ele consegue o desarme. Fez falta, sim. A defesa foi muito bem. Não deu espaço para ele correr, nem para virar para o gol. A posição é boa. Bola enfiada pelo meio da defesa. Chutou. Perdeu. Era só tirar do goleiro e correr para o abraço, né? O profissional não pode fazer isso, né? Eu acho que o cara é só um remunerado. Não pode perder um gol desse. O estar. Ainda esperando para narrar um golzinho hoje. 0 a 0. D'Alessandro. Procurou alguém ali na frente. Tentou o passe. Lá vem o tiro. Gol! Saiu o primeiro gol do jogo. Ficou de cara para o gol. Botou para dentro com categoria. A zaga não viu a cor da bola. O goleiro... É, ele chegou cometendo a falta. Meteu o pico nela, o goleiro. Botou para correr. E o time consegue conter o avanço do adversário. Foi bem na defesa. Foi muito bem. Mosquilha. Edenilson. D'Alessandro. Ele avança. Ninguém segura. A batida. Gol! Agora eles estão dois gols na frente. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola. Para mim foi falta. O juiz também achou. Está marcada. E aí, rapaz. E aí, rapaz. E aí? Aí vem a batida. E é gol! Olha só, o jogo está aberto de novo. Um golaço, sem chances de defesa Podia ter o goleiro, a mãe dele, o cachorro, o presidente do tudo Qualquer um não tinha como pegar essa bola Que categoria, que frieza para finalizar desse jeito A desvantagem agora é só de um golzinho É um gol que muda o... Ele chegou duro na marcação e acabou fazendo a falta Mosquilha, bola enfiada entre a marcação Vai para o meio da área Ih, que lugar de perder a bola Eles não sentaram em cima da vantagem Estão buscando o jogo, querendo mais gol Vem o passe Vai chegar, chutou Pegou na trave A batida A metida de bola Apareceu bem na hora A metida de bola para frente Pois é Eles estão vindo com tudo É como um grande narrador costumava dizer, Milton Bola, mola, enxuteira dura Tanto bate até que a defesa fura Que beleza O jogo não acabou ainda A defesa tem que estar mais ligada Dominou a bola Dominou a bola, pode cruzar Ninguém precisa avisar que está acabando o jogo Não dá para ficar perdendo bola boba assim lá na frente Ele agora mostrou muita qualidade na defesa Olha ela lá, vem vindo para o meio da área Rosquilha Olhou e cortou essa bola Olha ela, vem foda